Olá pessoal, para este vídeo você vai precisar dos seguintes materiais, de uma plataforma tanque, o link para você adquirir a plataforma tanque vai estar na descrição do vídeo. Além da plataforma tanque, você vai precisar também de um ESP32, eu vou estar usando um ESP32, mas se você não tiver, pode usar também um ESP8266. Precisaremos também de uma ponte H, além da ponte H precisaremos também de uma protoboard e por fim alguns fios jumpers. Vamos iniciar a montagem agora. Iniciaremos a montagem colando a nossa protoboard na plataforma tanque usando cola quente. Agora iremos fixar a nossa ponte H no frame do nosso tanque. Para isso, utilize um pequeno parafuso para auxiliar na fixação. Coloque o parafuso e parafuse na plataforma do tanque. Utilize uma chave para auxiliar na fixação. Note que a nossa ponte H possui dois canais, motor B e motor A. Agora iremos conectar os fios de um dos motores em um dos canais e o outro no outro canal da nossa ponte H. Iremos fazer isso agora. Prontinho, fixamos agora os fios nos canais da nossa ponte H, como vocês estão vendo aqui. Próxima etapa agora é fixar o nosso ESP32 na plataforma da protoboard. Podem perceber que o ESP32 possui diversos pinos. Cada um dos seus pinos possui uma função. A maioria deles são portas digitais do tipo entrada e saída. E iremos utilizar quatro portas dessas para controlar a nossa ponte H. Bom, então vamos fixar agora o nosso ESP32 na protoboard. Bom pessoal, o próximo passo agora é conectar os fios jumpers na nossa ponte H. Então temos aqui os fios jumpers, vamos fazer as conexões, tá? Vamos conectar aqui. A próxima etapa agora é conectar os fios no nosso ESP32, tá? Então nós iremos utilizar os pinos digitais que antecedem o pino GND, ou seja, iremos utilizar quatro pinos, tá bom? Então vamos agora fazer as conexões e depois eu mostro para vocês como que ficou. Bom pessoal, então ficou dessa maneira que vocês estão observando. O GND eu liguei no GND do ESP32. VCC eu liguei no VIN, tá? Aqui a gente tem o controle do motor da direita. Aqui a gente tem o controle do motor da esquerda, tá? Então são portas digitais comuns. Bom, para você colocar uma bateria aqui, no caso, no ESP32, você vai ligar o positivo da bateria no VIN e o negativo você vai ligar no GND, tá bom? Então bora lá. Agora a gente vai plugar no nosso computador e fazer a programação adequada do nosso ESP32 para controlar esse tanque via internet. Então bora lá. Bom pessoal, antes de continuar com o vídeo, eu queria fazer uma indicação para você. Se você quer montar sua placa circuito impresso, mas não tem recursos ou os preços aqui no Brasil estão caríssimos, então acesse agora o site da PCBWay e encomende agora a sua placa de circuito impresso. Basta que você mande para eles o seu arquivo GERB e pronto. Eles vão dar o seu orçamento e o prazo para entregar suas placas de circuitos, tudo com a melhor qualidade possível. Acesse agora PCBWay.com e encomende agora suas placas de circuito impressos. Valeu e... Bom pessoal, já estamos aqui no computador com o código do nosso tanque robô, tá? Bom, então o código já está todo pronto aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o código, porque isso vai ser uma aula do nosso curso de ESP32. Então vocês vão entender bem direitinho isso lá na aula. Pois bem, mas aqui, falando assim só por cima mesmo, aqui a gente tem uma função que controla o robô para frente e para trás utilizando a ponte H. A gente já conhece daqui, a gente já viu, tá? E a gente tem aqui o nosso HTML que mostra os botões na tela, mostra o título da tela, tá? Já formatei tudo isso com CSS, está tudo direitinho. Basta que você carregue no seu ESP32 que já vai funcionar. Não precisa fazer mais nada. A única coisa que você vai ter que mudar aqui é só o nome do seu Wi-Fi. Você vai colocar o nome do Wi-Fi aqui, da sua rede Wi-Fi no caso. E aqui você vai colocar a sua senha da rede Wi-Fi, que é para o ESP32 ele se conectar ao seu Wi-Fi, tá bom? Então faz isso que automaticamente ele já vai se conectar. Se por acaso a sua rede Wi-Fi não tiver esse IP aqui disponível, que é o 192.168.0.25, tá? Se por acaso esse IP já estiver ocupado, você muda esse 25 aqui para qualquer outro número, até 255, tá? Porque pode ser que na sua rede aí, esse IP já esteja ocupado. Então você muda, tá bom? Você pode também deixar o IP dele como dinâmico, ou seja, ele vai mudando conforme a necessidade do roteador. Mas se você fizer isso, você vai ter que conectar ele toda vez na USB do computador e ver no monitor serial o IP, tá? Então isso não é muito bom, você vai ter esse incômodo. Então basta que você configure aqui um IP estático e pronto. Você não precisa mais se preocupar com isso, tá bom? Então agora vamos para o smartphone, para a gente ver como que faz para conectar o robô e para fazer o controle. Bora lá! Bom pessoal, agora a gente vai fazer aqui um pequeno teste no smartphone só para mostrar para vocês como que faz para conectar. É muito simples, tá? Você pode usar tanto um celular, quanto um tablet, quanto um computador que entre na rede Wi-Fi. Não importa. Então bora lá! Primeira coisa é se certificar que o aparelho está conectado à mesma rede que o nosso ESP. Então vamos aqui nas configurações de Wi-Fi. Podem ver aqui que o meu dispositivo está conectado à rede Wi-Fi Clinsman que é a mesma do meu ESP32. Então vamos sair aqui. Agora a gente vai para o navegador, pode ser qualquer navegador. Aqui no navegador vamos abrir uma nova página e vamos digitar o seguinte endereço IP. Vamos digitar 192.168.0.25, tá? Está aí o endereço IP. Vamos clicar em ir. Se meu ESP estiver ligado, ele vai entrar na minha página... Opa, digitei errado aqui. Ele vai entrar na página que eu configurei. Tá? Então vamos lá. Bom, como meu ESP estava ligado, ele já entrou aqui dentro da página web que eu programei lá no ESP32. Está aqui, ó. Todos os botões. Temos o botão andar para frente, o botão andar para trás, virar para a direita, esquerda e o botão central que vai parar o nosso robô. Tá bom? Então se eu clicar em qualquer um desses botões aqui, o meu robô já vai responder lá do outro lado com a correspondência do botão. Tá bom? Então agora a gente vai filmar o robô e vamos agora fazer um pequeno teste da utilização dele. Tá bom? Então bora lá. Então vamos agora fazer um teste no nosso robô. Tá? Já estou aqui com o smartphone na mão. Então bora lá. Vamos agora mandar o robô para frente. Tá indo para frente. Vou pressionar agora o botão de parar. O robô parou. Vou agora virar para a direita. Vou parar. Vou agora virar para a esquerda. Parou, tá? Agora eu vou andar para trás. Vou parar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.